E produtores de maracujá de Santa Catarina estão preocupados. Um vírus está deixando a fruta praticamente sem polpa. Em alguns casos, toda plantação é perdida. O vírus é transmitido por insetos, que picam a fruta e levam para outras. A contaminação deixa características bem marcantes. A casca da fruta fica bem dura, mais grossa e o principal, com pouca ou sem polpa. Tanto que o nome já ficou conhecido como virose de endurecimento da fruta. Professores e alunos do Instituto Federal Catarinense começaram há cerca de um ano. Então, uma pesquisa sobre essa virose, que mesmo não tendo cura, é possível adaptar a plantação. O uso de inseticidas e quando o impacto é muito grande, é ter que limpar o solo e aí recomeçar um novo cultivo. Nós temos conseguido identificar que o vírus não chega sozinho, que existem vetores também que trazem alguns momentos específicos. E conhecendo essas razões, nós vamos tentando cercar cada vez mais essa doença. O Alcione está no segundo ano de produção da fruta, mas já sentiu o efeito da virose. Estamos tomando algumas atitudes para o próximo, para a próxima safra, o próximo plantio, que é a retirada total de todas as mudas e feito um replantio novo com todas as mudas novas. A pesquisa ainda vai continuar até para adaptar o período de plantio e a floração para as próximas safras.